Da Manga Rosa Da Manga Rosa Morena Tropicana Eu quero teu sabor Iô, 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 iô Quero ver, quero ver Vai, vai! Da Manga Rosa Linda morena, fruta diva, extemporana, caldo de cana caiana, eu vou te desfrutar Linda morena, fruta diva, extemporana, caldo de cana caiana, não vem me desfrutar Morena Tropicana Eu quero teu sabor Iô, 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 iô Morena Tropicana Eu quero teu sabor Iô, 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 iô Morena Tropicana Eu quero teu sabor Iô, 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 iô Morena Tropicana Eu quero teu sabor Iô, 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 iô Que lindo, meu Deus do céu!